Atenção gente e galera testando aqui esse som nesse teclado Vou louvar um louvor Deus está aqui, aleluia Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como a manhã que se levanta Tão certo como eu te falo e tu me podes ouvir Jesus está aqui, aleluia Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como a manhã que se levanta Tão certo como eu te falo e tu me podes ouvir Aleluia Amém, glória a Deus Tchau, tchau E aí Tchau, tchau